Vai ter que pagar 50 dólares. Janzinho bem aberto na sua posição. Alentrada, Matheus, Matheus! Balinha, pé esquerdo! Janzinho cruzou, manda no chão! Balinha, pé esquerdo, Matheus! Cinco minutos no Mineirão, 0-1, Balinha, 0-1 Internacional! O fim tá bem, vejam, Cláudio, aterrando, mais uma advertência, agora o cartão. Ele já foi advertido uma vez, Cláudio. Jalinho tocando, procurando Balinha nas costas de Figueroa, não acontece mais nada. Olha lá, tirando! O gol do Cruzeiro foi Balinha, não foi Figueroa. Balinha, o autor do gol, perfeito, Batista! Houve sim a falta de aviso a Figueroa. Balinha por trás, deu um toque antes dele. Quer dizer, ficou perdido, roubado na jogada, tanto Figueroa, quanto Manga. Uma participação de Falcão, entrada de Caçapava pela esquerda. Jogada com Lula é boa, Vacaria sobe, ele prefere o arremate. Marcando! Preferiu o arremate e marcou Lula! Pela meia esquerda a posição era boa, até mesmo com a subida de Vacaria. No ângulo. Olha, Batista tem dois fatos importantes nesse jogo. A presença do Falcão, olha, peraí. Jãozinho, roubou de Caçapava, tem Figueroa. Tem ângulo atirando, marcando Jãozinho! Ele roubou de Caçapava. Ele tinha ângulo, e do Manga foi fechado. Jãozinho, 21 minutos e 30. Marca para o Cruzeiro. Três Cruzeiro. Um Internacional no Mineirão. Uma jogada de talento, uma jogada de arte, de artista do jogador Jãozinho. Vacaria. Lula buscando a ponta. Moraes com ele. Ainda Lula. Tem Flávio mais atrás. Ajeitou. Pé direito atirando, marcando. Valdomiro entrando pelo meio. Pé direito. Na jogada inteira de Lula. Votendo Moraes. Dois Internacional. Três Cruzeiro no Mineirão. Darcy Menezes. Falcão. Se as jogadas for com o Valdomiro, pode ser certo. Rezão Valdomiro pela direita. Cruzamento é forte. Tocando, marcando contra. Zé Carlos. Marcando contra Zé Carlos. Três Internacional. Três Cruzeiro no Mineirão. Houve indecisão ali. Zé Carlos acabou tocando contra o seu próprio gol. Vamos aproveitar aqui, Batista. Eu estou aqui ao lado do Mineirão. Mineirão, deu para acalmar o time, o intervalo e o time voltou mais consciente jogando o futebol que você me apresenta? O Internacional, inexplicávelmente, fez um começo muito ruim. Aqueles gols que nós tomamos prejudicaram bastante a equipe e fez com que a equipe tivesse que se amoldar ao Cruzeiro. Que passou então, com a vantagem do marcador, a bloquear e jogar de contra-ataque. Agora nós igualamos o marcador. E se não fizermos descer igual a essa que fizermos agora, Leite? Está tirando, marcando a falha do Caçapava. Mineirão está vagando e dizendo, se não tivermos defeitos como esse, olha aí. E o público olhou. E o apelo na rede. Lula. Ganho Lula. Macareia. Cruzabeta é bom, buscando o Escurinho, tocando. Escurinho, marcando o Ramão. Pela meia esquerda. Ramão completando. Escurinho tocando o 4 Internacional, o 4 Cruzeiro no Mineirão. Ainda Anelinho. Quer virar o jogo. Consegue com o Joãozinho. E o Valdir lá perto agora. Deu bem o corpo, o Valdir. O Joãozinho consegue. Valdir chegando com o pé. O pênalti de Valdir. O pé sobre o Joãozinho. O pênalti de Valdir. 39 minutos. Vou ver o que falar Anelinho agora. Marcando o Nelinho. Tocando o Arrante. Muito bom arremate de Nelinho na cobrança de pênalti. Tirando completamente o lado do goleiro Manga. Jogou o Manga todo pro lado direito. Meteu no lado esquerdo do Manga. Valeu.